Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou mostrar para vocês como desbloquear uma pessoa no Facebook. Geralmente vocês vão ter um dos dois apps do Facebook no celular, que é o Facebook normal e o Facebook Lite. Vou mostrar primeiro como desbloquear pelo Facebook normal. Pessoal, precisamos ir nas configurações do Facebook. Para isso, clique no seguinte ícone. Vá agora em Configurações e Privacidade. Clique em Configurações. Procure pela opção de Bloqueados. Nessa parte vai aparecer uma lista de pessoas que estão bloqueadas. Para remover uma pessoa dessa lista, clique em Desbloquear. Pessoal, depois que você desbloquear, você só vai conseguir bloquear novamente depois de 48 horas. Agora vou mostrar para vocês como chegar nesse mesmo local pelo Facebook Lite. Clique em Configurações e depois na opção Bloqueados. É basicamente a mesma coisa, só muda a interface de cada um. Bom pessoal, você pode estar desbloqueando tanto no Facebook Lite, como no Facebook normal. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.